Olá, eu sou Priscila Schultz, seu canal Receita Esperta, sejam muito bem-vindos. Começando o vídeo aqui no mercado, vídeo diferente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por isso, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha aí com o pessoal que está precisando de ideias, de dicas, de receitinhas e de compras, enfim, para economizar aí nesse período de quarentena. Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu vou comprar aqui com 50 reais, vai ser a minha margem hoje, para fazer refeição em 5 dias, refeições saudáveis, de café da manhã, almoço e jantar. Então, a gente vai ter aí 7 dias de vídeos. O vídeo de hoje, que eu vou mostrar tudo o que eu vou comprar para vocês, vai ter aqui embaixo também a minha listinha de compras, para vocês poderem baixar. Outro vídeo ensinando preparos básicos, como que eu me organizo para ter essa semana certinha. E depois a gente vai ter mais um vídeo por dia de todas as refeições que eu fizer aí nesses 5 dias, gastando apenas 50 reais. Vão ser aí refeições saudáveis e gostosas, para você poder aplicar aí na sua casa, no seu dia a dia e fazer também. Sem contar que você vai estar fazendo uma dieta aí também nesses dias. Não por falta de comida, mas por comer coisas saudáveis. Então, a gente tem ótimas escolhas. Vamos comigo, então, fazer essa comprinha. Primeira coisa, então, que a gente vai comprar vai ser uma dúzia de ovos. A gente precisa de proteína. Então, eu vou comprar ovos e frango, que são uma das proteínas mais baratas. E como objetivo aqui, além de comer saudável, é economizar. Então, a gente vai precisar dar uma segurada aí na carne essa semana. Eu estou pegando aqui um alho, ó. Ele tem 100 gramas, 4 cabecinhas, R$4,99. Eu tenho em casa e vou usar uma cabeça só. Então, eu vou descontar aqui o valor, vai dar R$1,25 a cabeça. Já vou adicionar na minha conta. Então, nessa semana, a gente vai comer bastante legumes. Então, eu estou pegando aqui uma batata doce, R$1,99 o quilo. Isso vai ter que ser aproximado, porque eu não vou conseguir pesar aqui. O peso só vai ser aquele no carne. Vou pegar também duas cenouras. R$1,99 o quilo. Eu ia fazer algo com berinjela, mas eu não achei berinjela hoje. O brócolis e como for, porque não é época, está com um valor muito alto. Então, não vai entrar no nosso orçamento. Então, eu vou pegar mais duas cenouras, que tem várias maneiras de fazer esse legume. Eu gosto bastante. Então, de legumes é isso. Eu vou levar três bananas, que não é legume no caso, mas vocês entenderam a ideia. Uma caixa de ovos aqui, dois tomates, dois limões, duas cebolas, quatro cenouras, uma abobrinha, uma batata doce, aí um saquinho de rúcula e um alface. Quanto que está o sassame, já? Sassame está 14,8 quilos. Você me dá uns 800 gramas? É, 800 gramas de sassame. Eu vou pegar o sassame, ele está 14,90 quilos. Peguei 800 gramas, a ideia era pegar um quilo, mas vai ultrapassar o meu orçamento aí. Então, vai ser 800 gramas para a gente fazer bifinho para ter para a semana inteira. Eu já vou deixar temperadinho. No vídeo de amanhã, eu vou mostrar certinho como que eu vou fazer. Para completar o nosso cardápio da semana, eu vou pegar aqui dois grãos de bico. O grão de bico, ele dá para fazer o hambúrguer de grão de bico, que é muito gostoso, dá para fazer assado. É um alimento que eu gosto bastante, ele é muito rico, tá? Então, é um alimento para você também inserir aí na sua dieta. A gente vai levar duas latinhas para algumas receitas que eu estou com ideia de fazer essa semana. Quando deu uma folguinha no nosso orçamento, eu vou levar uma parede de tapioca, que eu gosto de comer no ovo de manhã, vai dar uma diferença na minha alimentação. E mais uma bonita. Vamos ver se vai dar, Davi. Vamos recapitular a compra. A gente tem aqui o frango, deu um pouquinho mais, ó. Deu 910 gramas de frango. Uma caixa de ovos, duas abobrinhas, uma batata doce bem grandona, duas cebolas, dois limões, dois tomates, duas latas de grão de bico, um pacotinho de meio quilo de tapioca, três bananas, quatro cenouras, um alface e uma rúcula. Isso daqui vai ser o que nós temos para comer em cinco dias. Café da manhã, almoço e jantar. Contando aí, se vocês gostaram da ideia da deixa do vídeo e se vocês vão acompanhar, quero que vocês compartilhem já com os amigos, se inscrevam no canal. Estamos aí rumo aos 200 mil inscritos. Então, a inscrição de vocês é muito importante. E vamos a algumas regrinhas. Eu posso usar temperinhos aqui em casa. Então, uma canela eu posso usar, posso usar qualquer temperinho, né? O alho, vou pegar aqui, já vou colocar aqui junto, ó, o alho. Então, assim, eu não vou pegar nenhuma cabeça. Vou pegar aqui um tantinho que eu tenho, alguns dentinhos de alho, para eu poder usar nessa semana aqui também. Tem mais um dentinho solto aqui. E é isso, gente. Isso que eu vou poder usar para fazer todas as refeições, tá? E, será que vai dar certo? O que vocês acham? Acho que eu vou conseguir. Vocês vão acompanhar comigo, vocês vão fazer também. Vamos fazer todo mundo, que eu acho que vai ser bem legal. Além da gente economizar essa semana, o objetivo também é comer uma alimentação saudável balanceada. Porque, tirar o mito de que comer saudável é caro, tá? Não é caro, né? E a gente tem bastante proteína, vocês viram. Bastante alimento saudável, muita coisa legal aqui para a gente fazer durante essa semana. E é isso. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês gostam. Já me contem se vocês acharam legal a ideia. E eu espero vocês amanhã aqui. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho